Fala galera, eu sou o Leandro, sejam bem-vindos ao meu canal, olha lá, já vai metendo o dedo no like aí, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para as novas notificações. Vamos treinar aí um voo orbital naquela torre ali pessoal, fazer aí um orbital naquela torre lá, onde vocês estão vendo aí a setinha, beleza? Vamos colocar aí o drone para gravar e vamos lá em direção à torre. A gente vai lá fazer um treinamento aí de voo orbital galera, pode vir aí ó, aqui que está apontando certinho a seta para lá. Vou levantar o drone. Chegando próximo. Opa, virei o drone aqui galera. Vamos treinar aqui um voozinho orbital né, o que a gente vai fazer aqui galera, é mover os joysticks assim, entendeu? E depois a gente vai fazer para dentro. Vamos colocar os joysticks para fora e depois para dentro. Então vamos colocar aqui no sininho, então a gente vai começar aqui o nosso voo orbital. Para começar o nosso treinamento aqui, a gente vai colocar ele bem devagarinho para os lados aqui ó. Opa, isso aí. Aqui ó. Vamos treinar aqui um voo orbital. E é isso galera, colocamos para os lados aqui ó, está vendo só? E assim o treinamento vai indo ó. O treinamento vai fluindo assim ó. Fazendo um voo orbital aqui. Aí ó, a setinha do mapa ali, como vocês estão vendo ali ó. Quando ela voltar para mim. Eu já sei já que eu vou estar de costas com o drone para mim, da onde eu iniciei. Agora aqui, eu paro. Isso aqui é só um treinamento tá pessoal? E agora a gente vai voltar para dentro. Aqui galera. A gente vai colocar aqui os dois joysticks para dentro. Vamos fazer aqui mais um voo orbital na antena. Esse aqui é o meu treinamento galera, de voo orbital tá bom? Opa. Conforme vai treinando galera, vai ficando ágil. Dá para ver no mapinha ali ó, que já está gerando um círculo. E logo logo aí, eu já estou já no meu, um pouquinho mais rápido ó. Estou no modo cine tá? Aí pessoal, estou fazendo o círculo já certinho ó. Olha que top. Está passando o avião aqui. E estou chegando já de costas para mim de novo ó. Aí galera, já estou de costas para mim de novo. Vamos colocar aqui certinho para a antena. Aí ó. Viu aí pessoal? Agora eu vou virar o drone para mim. Olha lá. Agora estou. Opa. Vou virar mais um pouquinho para cá. Mesmo no modo cine o drone ficou bem rápido. Depois eu vou diminuir a velocidade no modo cine. Isso é bem fácil de fazer. O drone está bem ali ó. E agora a gente vai voltar. Está com 33 metros de altura. Está com 100 metros de distância. Está pertinho aqui. Vou baixando ele. Já estou tendo já a visão do drone aqui já ó. Olha o bichão aí pessoal ó. Olha a criança aqui ó. E é isso galera. Esse aqui foi um treinamento aí de voo orbital. Não esquece de deixar o dedo no like, se inscrever no canal e ativar o sininho para as novas notificações. Quem nunca viu a câmera dele mexendo, aperta esse botão aqui de trás ó. O C2, aperta o C2 e a câmera dele vira. Até a próxima.